Olá amigos, nesse dia tão especial, dia dos professores, não poderíamos deixar de estar aqui hoje como presidente da Comissão de Educação e Medicina Veterinária do CRMVSP de trazer o nosso abraço, o nosso carinho e acima de tudo o nosso respeito pelo trabalho tão importante que todos os colegas dos 103 cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo realizam na formação de um médico veterinário e um zootecnista cada vez melhor. Um grande abraço a todos.